Música Fala galerinha do Youtube, beleza? Foxx falando E sejam bem vindos a mais um vídeo, série nova começando hoje, depois de muito tempo Bora lá então, hoje é dia de Action Verge 2 Buuuuuh, esse jogo Antes de começar, acessibilidade Eu deixei setado o multiplicador de dano do jogador pra 2 e do inimigo pra 1 Vocês conseguem perceber que existe uma diferença, né? Eu com o multiplicador 1 vou pra 1 quarto da barra Eu pra o multiplicador 2 vou pra metade Enquanto o inimigo com 1 já tá na metade É meio desequilibrado isso aqui Pro começo do jogo, na verdade, isso aqui facilita muito Perto do final, nem tanto Principalmente isso aqui Isso aqui é cruel, galera Esse aqui é o problema desse jogo Cês vão entender Cês vão entender Se eu correr, eu consigo mostrar ainda nesse vídeo O motivo da desgraça Então, bora começar No ano de 2007, a jovem cientista doutora Elizabeth Hammond Revolucionou o mundo como conhecemos com a invenção do primeiro Ansible Ou Comunicador Superluminal A computação de latência zero logo se tornou padrão E a Hammond Corp é uma referência Mas em 2053, uma tragédia bizarra e sem explicação caiu sobre a Estação Jones, Antártida Quando uma equipe de pesquisa inteira liderada pela Hammond Corp desapareceu sem deixar rastros A doutora Hammond estava entre eles Ela nunca mais foi vista novamente Considerando o mundo de Action Verge, deve ter morrido Não sei Sem sua CEO, a empresa começou a decair Indra Chaldari, fundadora e CEO do conglomerado Globo, aproveitou a oportunidade para comprar a maior parte da corporação Hammond e suas subsidiárias Eliminando sua maior concorrente Entre essas aquisições estava o Ansible, o protótipo original da Hammond Quando Indra o ligou, recebeu a seguinte mensagem Nossa, essa história pareceu um V, mas pareceu um U Venha para a Antártida se quiser ver sua filha novamente Quando isso aconteceu, a Globo tinha acabado de herdar o contrato da corporação Hammond sobre a extinta Estação Jones, Antártida O que ela encontraria lá? Bom, já deu para notar aqui algumas coisas que não eram mostradas no primeiro No primeiro jogo, o Tracy falava numa das cenas explicitamente Trabalhei com o Dr. Hammond que já havia se recuperado completamente Eu não sei se foi uma falha na tradução ou o que Mas aí decidiram fazer gender swap no Hammond ou o que? Bom, quando você já vê essa descrição, você já percebe que isso provavelmente afeta a qualidade do jogo E confia em mim Não é só essa alteração idiota que vocês vão ver Stance, pede no helicóptero enquanto eu ligo a energia Ninguém vem aqui há pelo menos um ano Certo, senhora, me chame quando estiver pronta Bom, temos caixas aqui A gente pode seguir para cá E se eu não me engano A gente não consegue nem entrar A mulher tem um Brutamontes ali que não pode ajudar a carregar uma fucking caixa Então ela tem que se virar Porque é isso aí Não dá mais para voltar Então vocês imaginam que teremos acesso a algo que vai nos ajudar a quebrar as caixas Game design básico E aqui está Machado de gelo Uma ferramenta escalada usada por montanhistas Tem um bom peso Provavelmente pode quebrar madeira também Obrigado pela dica E sim, pessoal Primeira arma que a gente consegue Não tem nem minuto de jogo direito É uma arma corpo a corpo De curtíssimo alcance Que só serve para quebrar caixas de madeira Vocês já estão vendo para onde esse jogo vai, né? Pelo menos tem uma física interessante Se vocês prestarem atenção Ah, não vai mostrar mais Ó Se eu quebrar uma caixa embaixo O... As caixas menores que estão em cima vão cair Ah, viram? Ou o contrário, né? Se uma caixa estiver em cima e você quebrar debaixo As de cima caem É porque tem jogo que faz umas coisas tão engraçadas Tipo, a caixa está flutuando ali Salvamento automático Porque esse jogo tem dessas Aliás, se eu me lembro bem Esse jogo não tem conquista de zerar sem morrer Ou morrendo pouco É verdade que Esse jogo não tinha que ter nem conquista Tem que ter esse jogo Pra... O que foi? Não tinha nem que ter esse jogo O cruzador de neve precisa... Notas da reunião semanal O cruzador de neve precisa de pneus novos O grão de bico acabou O chefe quer saber se grão de bico pós-ártico é seguro Ah... Como assim grão de bico pós-ártico? A equipe americana precisa de combustível para o helicóptero de carga Nazif está ouvindo voz do local da escavação Quer fazer um exame com o Mac Mordo Drones avistados? Drones... Não se sabe Drones avistados, pessoal Ah... Mais pra frente vocês vão entender É um velho Ansible Por que eles tem um desses aqui? E... Aqui está o gerador Mas tem que falar que esse jogo é bonito Pode ter todos os defeitos do mundo Que ele tem de fato Mas é um jogo bonito pra caralho Esse começo Vocês percebem que ele é bem menos... Como eu posso dizer? Ele é bem menos... Intenso do que o... Olha, agora dá pra ver que a caixa está congelada aqui dentro Que viagem Tô voltando pra ver se eu não esqueci nada Porque eu sei que tem algumas coisinhas aqui A gente vai caçar Ok Aliás, o som desse jogo é um negócio absurdo Ah, ele transforma texto em... Eu não vou usar essa opção, mas... Isso aqui é pra jogador analfabeto, por acaso? Desculpa Tinha que fazer esse comentário Ó, toda vez que a gente passa por esse ponto aqui Salva automaticamente Esse jogo tem vários pontos de autosave, tá? É bom porque você não precisa Se você esquecer de salvar Você não perde todo o seu progresso Mas aquelas opções de acessibilidade Se vocês querem a minha opinião Tem uma coisa de bom Uma coisa de muito bom Como esse jogo é cheio de combate corpo a corpo E... Vocês vão ver que ele não é muito bom Aquilo ali acaba salvando a gente Há uma mensagem na tela do Ansible Existe uma porta oculta Passando as três estantes no primeiro andar Fim Quem é? Por que você me mandou aqui? Sem resposta Tudo bem, vou entrar no seu jogo Por enquanto Apesar de que esse jogo deixa mais respostas Do que perguntas Se vocês querem a minha opinião Ah, aqui A gente não pode abrir essa porta sem energia Então, é E... Vamos lá Estamos entrando no Elevador Que vai nos transportar Para outro andar Considerando como é esse outro andar Eu acho que ele levou a gente pra baixo Entendedores entenderão Bem-vindos, senhoras e senhores Ao inferno Tem alguma coisa aqui Obviamente que não Não É Eu já ouvi falar no inferno congelar Mas isso é ridículo Não entre Exatamente o que eu vou fazer, meu caro Entrar Tá porra, tem remoto O que que foi isso? Olá Você veio Você voltou pra me buscar? Pronto As vozes aí Que o Nazif O Nazif Tinha ouvido Ei Tem alguém aí embaixo? Sim, mas eu preciso de ajuda Por favor Desça um pouco mais Texto vermelho em videogame Nunca é um bom sinal Ok, estou indo Parece que a Indra Nunca jogou um videogame Na vida Tá tremendo Tá vibrando Vai, que delícia Isso pegou mal pra caralho Eu sei Ah, a gente pode quebrar As lâmpadas também Que nem Um bom vandal Olha que legal Aí fica tudo escuraço O que isso faz de bom pra nós? Nada Mas é meio que um aviso do jogo Cuidado pra não quebrar as lâmpadas E deixar a sala muito escura E sim, a gente vai ter Muito, muito, muito Ambiente escuro nesse jogo Que torna o combate Às vezes mais chato Do que ele já é Porque Como vocês estão vendo A gente tem É A gente tem Ô caramba Armas corpo a corpo E eu Fui pro lado errado Diferente do primeiro jogo Que a gente já começava Com uma arma de longo alcance E isso aí Aumentando O nosso É Aumentando o nosso Inventar O nosso arsenal Bússola Um pingente de lápis lazuli Que se acende Não é Lápis lazuli Nossa O acento tá no U E eu meti Ou no A Boa Muito bom Português Sacomo Uma bosta Um pingente de lápis lazuli Que se acende No lado Para o qual aponta Como uma bússola Eis uma bugiganga Interessante Você encontrou a bússola? Que bom Use-a pra me localizar Se eu descobrir Como se usa isso Você quer dizer Na verdade Se vocês olharem No canto inferior esquerdo Tá Com uma cor azul Mais clara Na direção Que a gente tem que ir Então Ele mostra pra gente Oi Cacilda Meu Deus Está congelando Banho de água fria Nunca é bom Você está perto agora Consegue ver um pote Ou uma urna? Não vejo porcaria nenhuma Espera um pouco Não Legal que ela Tá lá nadando De boa Na água gelada E a barra de vida Dela nem cai Lógica Ah Eu posso usar O analógico Direito Pra ficar A água Tá subindo Procure a urna Isso vai ajudar Ok Estou procurando Eu vou acelerar Um pouco Essa parte Ó Ela está presa Ah Eu posso continuar Como eu vou sair dessa? Acho que estou vendo a urna Mas tem uma grade No caminho Ah Eu tinha que ter visto Esse texto Mas tudo bem Será que tem algum Diálogo secreto Se eu Não vir a urna Antes Então é assim que acaba Acho que está bom Finalmente Eu vou poder descansar Ouvimos um barulho De insetos E de repente Estamos Ai Começa Essa musiquinha Suméria Babilônica Mesopotâmica Irritante É sério A trilha sonora Desse jogo Me irrita Ela não é ruim Nem nada Mas ela irrita Eu não sei Cara Não tem nada a ver Com Axiom Verge Desculpa Eu gostaria de ouvir isso Num RPG Epic Golden Sun Não aqui O que aconteceu Você entrou no jogo Bosta Indra Foi isso que aconteceu Você encontrou Minha urna Eu consegui Reconstruir você Mas o que Que diabos É você Eu sou uma arma Uma compilação Inteligente de máquinas E agora Parte de você Ah Merda Meu nome é Mashilama É uma honra Tê-la como portadora Eu preciso sair daqui E encontrar alguém Que me Que tire essa coisa De mim É engraçado Que a Mashilama Não lê pensamentos Mas ok A gente pode salvar Eu acho que o save Nesse jogo Foi uma das melhores Coisas que ele fez É muito rápido Você Salva muito Assim instantâneo Recupera tudo E você ainda tem Meu Deus Essa música Tá alta demais Vai tomar no rabo Credo Jogo alto Do caralho Te lascar A música Esse jogo Não é ruim Ela é muito bem Composta Tem uma harmonia Excelente Mas é irritante O tanto de agudos Que tem na música É irritante Tem muito agudo Na música E lá estão Os drones Que aquele pessoal Tinha avistado Um monte de Robozinho Com um rabo duplo De escorpião Que parece Mais feito Pra te estrangular Do que pra te ferroar E eles tem Esse campo de visão Na forma dessas Linhas azuis Que mais parece Que saíram Do Star Fox De Super Nintendo O que a gente Precisa fazer Pra lidar com eles É sempre ficar longe Ó Fora do FOV O grande BO É que se vocês Ficarem muito tempo Exposto aqui Ó Que eu vou ficar Exposto Em muito tempo Nessa posição Eu não consigo fazer Muita coisa Eu acho que pra cá Não tem nada Que eu possa explorar Ó Vamos me abaixar aqui Vamos ver o que acontece Ih Ele me viu Ele me viu A gente também tem Escadas aqui Ó Plataformas semissólidas Cara Plataformas semissólidas É uma das coisas Mais importantes Terem adicionadas Nesse jogo Ó Vocês tem que tentar Distrair o bicho E aí passar por ele Ó Eu vou tentar Atrair a atenção De um Ai Me viu Aí quando ele te ver Corre Corre com o tia Na casa da tia Corre esse pó Na casa da avó Como eu mentei Olha o dano Que ele me dá Num tapa Ó Viram porque eu botei Multiplicador Vezes dois Justamente pra Pelo menos Dar um hit kill Nessa coisa Se eu precisar Mas se você estiver Jogando na configuração Um pra um No momento Eu tô jogando No um pra dois É um pro inimigo E dois pra mim Se vocês estiverem Jogando na um pra dois Aliás na um pra um O que vocês vão querer fazer É tentar distrair Esses escorpiões O máximo que vocês puderem Se vocês estiverem Jogando uma configuração Mais baixa Vocês vão precisar de dois golpes Como o golpe corpo a corpo Nesse jogo tem recuo Como você tem um recuo Você pode abusar disso O recuo nesse jogo É uma mecânica interessante Você pode bater no bicho Ganhar um pouco de espaço E bater de novo Você deve ter visto Você deve ter visto aqui No inventário Instruções Dando 50 Recarga 15 Basicamente a arma Tem um Cooldown Quando você usa Ela tem uma velocidade De ataque É legal que eles tenham Deixado isso explícito Pro jogo Pro jogador Pra saber o que você Tá fazendo Tipo puta Eu tô batendo muito rápido Eu tô batendo muito devagar O que é com esses drones Eles não parecem ter É Não parece algo que a corporação Remond tenha feito Eles foram enviados Por Lamassu Um tipo de máquina Desenvolvida para Proteção contra intrusos Provavelmente foram eles Que destruíram O assentamento Do seu povo Que droga Isso tá acontecendo aqui Ou seja Esses drones Atravessaram a ruptura Pra chegar até aqui Eles devem ser Algumas daquelas Máquinas antigas Que haviam sido citadas Em Axiom 1 Só um detalhe Pra gente lembrar Aqui tem esse bichinho Que a gente pode ignorar Esse começo do jogo Na verdade O que vocês querem fazer É ser o mais furtivo Possível Não deixar esses escorpiões Verem vocês É o que eu já falei Miseravelmente em fazer Ó Essa cabeça voadora Não dá dano em vocês Não dá dano de contato Na verdade eu acho que a maioria Dos mobs desse jogo Não dá dano de contato Vocês podem tirar Aproveito disso De alguma forma Aqui se vocês entrarem Vão encontrar Gishro Não vi É uma arma Que se assemelha A um bumerangue Então Senhor Senhor Ah Peraí Não Xis Semelhante a um bumerangue Mas replete Nanomáquinas Projeto de velocidade 4 E dano 36 O machado de gelo Tem 50 Mas ok O que vocês querem fazer Agora é ó Tum Essa é uma mecânica Interessante Do Gishro Que ele É Você pode tirar Em qualquer direção E ele volta E eu quebrei a lâmpada Coisa que eu já avisei Pra não fazer É por isso Que a gente não deixa As crianças Brincarem com bumerangues Dentro de casa Só que agora Pessoal Eu vou mostrar Uma coisa Que esse jogo Não explica Pra gente O Gishro Tem uma habilidade especial Quando vocês arremessam E apertam o botão B Ele volta Pra vocês Só que Olha que maneiro Eu vou apertar Eu vou segurar a mira Vou atirar Segura pra baixo E aperta B Agora segura pra cima Se vocês apertarem Na Ó Se vocês apertarem Em uma determinada direção A O Gishro Volta Só que ele volta Fazendo uma curva O jogo não explica Essa mecânica E essa é uma das mecânicas Mais importantes De se dominar Dessa arma Porque isso Transforma esse bumerangue Numa coisa Muito útil Agora eu preciso Descobrir Como eu Pego esse bicho Sem ser avistado Tão vendo Como eu tô tomando Dana de trouxa Aqui? Pois é Vocês vão perceber Que nesse jogo Tomar dano É muito mais fácil Do que no primeiro Ó Aquele escorpiãozinho Tá bugado Na plataforma Por alguma razão Não sei se foi intencional Mas não importa Outra mecânica legal Desse bumerangue É que ele serve Como um pegador De itens Então vocês podem Arremessar o bumerangue Pra ele pegar Algum item Que vocês precisem Tipo tem um itemzinho De encher vida Fora do seu alcance Você arremessa O bumerangue E ele pega pra vocês É parecido com as garras Com a garra Que a gente tinha Lá no Axion 1 Vocês podiam usar Pra capturar itens E recuperar a vida Não quero Alarmar você Mas seu corpo É muito denso Pra flutuar Porém você não Precisa mais respirar O que deve ajudar Isso está ficando Cada vez mais estranho O que diabos Ela fez comigo Eu vou ter que falar Nanomáquinas Filha E esse jogo Tem mecânica De água De movimentação Na água Vocês percebem Que a Indra Se movimenta Mais devagar Tudo Mas mesmo Ó Viram que é um pouco Mais lenta Mas o pulo Não é afetado Não existe flutuação No mundo de Axion Verge Porque mesmo sendo denso Um objeto mais denso Na água Consegue Você consegue Levantar Você consegue fazer Menos força Pra que ele flutue Pra que ele suba Tipo se você estiver Fazendo Isso aqui é bizarro Mas imagina um cara Fazendo supino Normal Numa academia Imagina um cara Fazendo supino Embaixo d'água Qual dos dois Vai fazer menos força Essa é a ideia Que eu quero fazer aqui Ah Eu fico falando Bosta Eu fico falando Coisas aleatórias E Tipo Supino Embaixo d'água Esqueço De levar em consideração Que eu tenho que jogar E não falar bosta Pronto Toma Ó Uma coisa que eu também Acho que pode ajudar Alguns jogadores Menos Que queiram Um pouquinho mais de desafio É botar a configuração Difícil do que Vamos lá escorpião Vamos lá Vem Vem que eu vou te tacar O bumerangue Eu sei Eu sei Isso foi ainda mais aleatório E gratuito Mas me dá um tempo Pessoal Essa zezão Que devia ser De plataforma Semi sólida É na verdade Toda cheia De plataforma sólida Então vou ter que fazer Uns pulos meio precisos E a gente não pode Passar por aqui Em breve A gente vai poder Ali tem uma garrafa Vocês também vão fazer O uso dela Mais pra frente O nome dessas garrafas É fenomenal Vocês vão achar Eu pelo menos Achei o máximo Cara Arremessa E joga Vocês veem que tem Alguma coisa Se movendo Embaixo da terra Tem um escorpiãozinho Ali em cima Ainda não tem Inimigo voador Ah porra Ainda dá pra fazer isso Caraca Dá pra fazer um zigue-zague No negócio Que da hora Eu não sabia que dava Pra fazer isso Ó Viram Dá pra fazer Na diagonal Ó Dá pra fazer um triângulo Dá pra fazer um movimento triangular Cara Boomerangue Se você souber controlar É uma arma muito 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 interessante E divertida De ser usada O problema É que ele não é eficiente Pra o jogo Que a gente tá sendo colocado Vocês já vão entender Eu pelo menos Acho ele pouco eficiente Xescala Os nomes são horríveis De pronunciar Desculpa se eu tô Mutilando O sumério Aqui Melhora a sua habilidade Descalada Permitindo que você Agarre saliências E se puxe para cima Eu sou Xescala Agradeço por me libertar De minha hibernação Mais um As armas são Muito exportadoras Xescala Pode ajudá-la A alcançar saliências Mais altas E vocês vão ver Que é muito legal O que a Indra Faz essa habilidade A gente pode escalar Paredes agora Só que E não só paredes Qualquer plataforma Sólida Não agarra Semi sólida Mas sólida Ela aguenta Ela consegue Ó Ela No caso da Indra Nesse momento A gente vai conseguir Uma espécie de mudança Depois vai permitir Que ela escale Normalmente Como se tivesse subido Uma escada Mas agora Ela só consegue Ó Tu vê isso aqui Lembra bastante A Samus Você percebe que Esse jogo Ele tenta ter Uma pegada Mais de Metroid Mesmo Mas ele falha Miseravelmente Você percebe que Ele tenta ser Um Metroid Menos Metroid Ele tenta ser Mais único Mas enfim A gente pode escalar Agarrando saliências Ó Então reparando que Esse drone já é vermelho Ó Não posso arremessar Eu atraio ele Pra uma armadilha E Toma Lembrando que Se eu arremessar Três vezes o Boomerang No dano base Eu consigo matar Esses bichos Ai Tomei Peraí Ele tá vindo Atrás de mim Mesmo Serinha É sério Isso Toma Outra coisa Tem que saber Com esse Boomerang É analisar O ambiente Pra saber Pra que lado Vocês querem fazer O arremesso Ah Porra Explodiu Com ódio Então assim Esse jogo Envolve muito Vocês analisarem Ambiente Envolve muito Vocês entenderem O que vocês estão fazendo Não é um jogo Muito fácil De dominar Como era o primeiro Aqui as suas armas E o ambiente Envolve Suas armas E a interação Com o ambiente Vão ser essenciais A gente sobe aqui Garrafa do Apocalipse Sim Esse é o nome do item Garrafa do Apocalipse Aumenta os poderes E habilidade em um ponto Use menos de habilidades A gente pode vir aqui Inventar habilidades A gente pode apertar Pause E vir habilidades E a gente pode gastar As garrafas Pra upar status Minha sugestão Por mais difícil Que isso possa estar Sendo pra alguns jogadores Não gastem Suas garrafas Agora Oi caralho Toma Toma Não gastem Suas garrafas Agora Vocês vão querer Elas mais pra frente Toma 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 você também Não Não dá pra matar o pássaro Caso alguém Tivesse curioso Pra saber Passaralho Modo de saúde Aumenta a saúde máxima Em 50 pontos O que significa Mais um bloco É legal que nesse jogo A gente também tem Numeração Os valores reais Dos nossos status E as caixas Dropam vida agora Podem tentar dropar Um pouquinho de vida Delas É o que eu falei Esse jogo é muito difícil Vocês conseguirem A gente aperta o botão E nada acontece Não tem como A gente voltar Por onde a gente veio Estranho né Bem estranho Mas ok Aqui é um pontinho Pra gente Farmar um pouco de vida Se a gente quiser Não sei Seja uma boa Algumas pessoas Podem querer fazer isso Ao invés de cada jogador Mas com as habilidades Que temos no momento É isso que dá pra fazer Amigo Homem Dá pra vocês Se vocês segurarem O botão de retorno Isso é muito louco O bumerangue É uma das armas Mais divertidas Nesse jogo O bumerangue É muito divertido De usar É uma pena Que ele é Que o combate Nesse jogo Não seja tão legal É uma pena Que o combate Nesse jogo Seja tão bom Controple Ok É com esse Bug Do passaralho Bizarro Que eu encerro Este vídeo Valeu gente Por todo mundo Que assistiu até aqui Muito obrigado mesmo Grande abraço A vocês Eu tô de volta E já estou Arrependido Sim Eu estou Arrependido Eu tive um monte de problemas No começo desse mês Eu fiquei doente É Eu tive problema Eu perdi Eu tive que trocar a fonte Do meu PC Que queimou A mesa do computador Também quebrou No Eu ia fazer uma live De Power World Não deu Porque a mesa do PC Quebrou Ficou Meu pai Que nem dois Tondo Aqui Tentando arrumar Esse negócio Reforçando A mesa Tá toda cheia De madeira Tá bom Ela tá reforçada Pra caralho Mas Ficam que nem uns Maluco aqui Seis horas Pra arrumar Essa mesa De tão Complicado Que tá Tão complicado Que ela é De reforçar E eu Não tava Com o menor Ânimo Agora eu tô De volta E Vamos Pegar 2024 Torcer pra que Esse ano Não seja Tão lixo Quanto Ah é verdade Primeira regra De 2024 Não falar Sobre 2023 É Não vamos falar Sobre 2023 Pessoal Muito obrigado Ao apoio Valeu mesmo A gente se vê No próximo vídeo Até lá Um grande abraço A vocês Melhor pra vocês Na vida Valeu Falou se cuidem E até a próxima Fui